Você tá andando de bike? Devagar, meu amor. Aprendeu a pedalar. Que linda. Olha aqui pra mamãe. Maravilhosa. Parabéns. Estamos muito orgulhosos de você. Vem, olha aqui pra mamãe. Devagar. Tá muito rápida. Pra quem aprendeu agora, hein, mocinha? Né? Devagar, empolgou. Também, ó. É, freio. É, machuca. Devagar. Olha aqui pra mamãe. Que legal. Eu tô andando de bicicleta. Muito bem. Olha direitinho. Isso, freio. Muito bem. Manda um beijo aqui. Linda.